Vem cá, você gosta mais de música nacional ou internacional? E bolo de cenoura, brasileiro ou americano? Hoje eu vou te mostrar o passo a passo das duas receitas. O nosso bolo de cenoura é fofinho e tem cobertura de chocolate. Ele é feito assim. Para o liquidificador vão as cenouras, os líquidos e o açúcar. Agora vão os ingredientes secos para a tigela, passando pela peneira. E pode incorporar aos poucos. Aí é só mandar para o forno. Para preparar a calda é só juntar os ingredientes na panela. Ferveu, mexe por mais três minutos. E pode regar a calda ainda quente no bolo frio. E está pronto o nosso bolo de cenoura com calda de chocolate bem brasileiro. Quer dizer, óbvio que eu ainda vou te contar todos os segredos para ele ficar perfeito aí na sua casa também. Já a segunda receita do dia é aquele bolo com pedacinhos de cenoura e nozes, que também é um clássico. Só que nos Estados Unidos, o carrot cake. No bolo, joeira. Na tigela vão os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura. E é tudo batido à mão. Com os secos vão também as especiarias. Elas fazem toda a diferença. E pode misturar as nozes picadas. A forma vai para o forno, o bolo perfuma a casa e depois que esfria, ganha a cobertura de iogurte. Então, vamos ao passo a passo completo com todos os truques? Tem cenoura dando sopa aí na sua geladeira? Então, só falta decidir qual das duas receitas de hoje você vai preparar primeiro. O bolo de cenoura com calda de chocolate é feito no liquidificador e lembra a nossa infância. Já o bolo de cenoura americano, menos conhecido por aqui, é batido à mão e tem muitas camadas de sabor. E olha, as duas receitas são deliciosas. Para começar, vamos de bolo de cenoura com chocolate? Mas antes, se inscreve aqui no canal Panelinha e pode curtir o vídeo, viu? Porque é bom. Vai na confiança. As receitas são fantásticas. O primeiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus. Isso é fundamental para que o bolo não fique embatumado, solado. A massa de bolo precisa de um choque térmico para ativar o fermento. Esse é um dos segredos para o bolo ficar fofinho. É por isso que tem que pré-aquecer o forno. Nos fornos convencionais, isso leva mais ou menos 20 minutos. Nesse meu aqui, ele chega a 180 graus na metade desse tempo. Aqui, eu vou te mostrar vários truques para garantir um resultado perfeito. Hora de untar uma assadeira de 20 por 30 centímetros. E até para untar tem técnica, viu? Pode fazer uma camada bem fina com manteiga e polvilhar com farinha. E chacoalha bem para tirar o excesso. Assim, o bolo não gruda na hora de assar, mas também não fica com aquela crosta de farinha depois de assado. Numa tigela, apoie uma peneira e junte os ingredientes secos. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico e uma pitada de sal. Esse é outro segredo para garantir que o bolo fique fofo. Os secos vão entrar por último na massa, porque o fermento também reage assim que entra em contato com os ingredientes líquidos. Para a cor ficar bem linda e esplendorosa, a gente descasca três cenouras médias, tira as pontas e corta em rodelas. Ai, Rita, o que são cenouras médias? Eu não sei! Bom, se você quiser pesar, cada uma tem que ter cerca de 120 gramas. Elas vão para o liquidificador, junto com uma xícara de óleo de milho. Agora é a vez dos ovos. São quatro, mas a gente quebra um de cada vez e transfere para o liquidificador. Vai também uma xícara e meia de açúcar. E pode bater para emulsionar bem o óleo com os ovos e liquidificar a cenoura. E pode bater por cinco minutos. Se você estiver usando um liquidificador como esse da Electrolux, que tem lâminas de titânio, que são super resistentes, aí o trabalho fica mais rapidinho. Ó, eu não escondo nenhum truque, tá? Mas para dar certo, você tem que seguir direitinho o passo a passo da receita. Tá linda! E olha, mais uma dica. Eu estou usando óleo de milho porque ele tem um sabor mais neutro. Não interfere no resultado do bolo. A mistura emulsionada vai para a tigela e é hora de acrescentar os secos. Tem que adicionar aos poucos e ir misturando delicadamente com o batedor de arame. A ideia aqui é só incorporar os ingredientes. Se mexer demais, a gente acaba trabalhando o glúten da farinha e o bolo vai ficar pesado. A massa vai para a assadeira preparada e de lá para o forno pré-aquecido a 180 graus. Agora o bolo vai assar por cerca de 45 minutos. Olha a cara desse bolo, Brasil! Demais, né? Mas antes de receber a calda, ele precisa esfriar, tá? Então vamos para ela? Na panela, coloque meia xícara de chocolate em pó, um terço de xícara de açúcar, uma colher de sopa de manteiga e um terço de xícara de água. Leve ao fogo alto e a partir desse momento, não pare mais de mexer. A gente mexe até ferver e continua mexendo mesmo depois que começou a borbulhar. Mais ou menos 3 minutos depois que começar a ferver, a calda vai estar assim, grossa e desgrudando do fundo da panela. Esse é o ponto para ela cristalizar e ficar com aquele aspecto craquelado. Regue a calda ainda quente no bolo já frio e cortado. E resista a tentação! Nada de sair comendo um pedaço, hein? Para ficar com a textura certa, a calda precisa esfriar. Como ela tem essa casquinha que fica craquelada, mas ao mesmo tempo molhadinha por dentro, é melhor cortar as fatias antes de regar a calda. Você vai ver que fica mais fácil na hora de servir. Agora eu quero te mostrar mais um truque para conseguir fatias perfeitas. Na hora de cortar, é só passar o pano com água quente para a massa do bolo não grudar na faca. Aqui você consegue ver onde está o corte. Pode soltar as laterais porque também tem calda aqui. E ó, não precisa chegar com a ponta da faca na assadeira, é só para cortar a cobertura. Essa receita é ideal para quando você quer um bolo com poucos ingredientes, poucas etapas, mas que agrada a um montão de gente. Porém, tem dias que você quer dar uma variada, experimentar novos sabores, novas texturas. O carrot cake é perfeito para esses momentos. E a gente começa logo pela cobertura. O iogurte precisa ficar drenando de um dia para o outro, mas é só deixar na geladeira na noite anterior, tá? Super simples. Aqui tem três potinhos de iogurte natural, integral e sem açúcar. Cada potinho tem 170 gramas. Aí, misture meia colher de chá de sal. Forre uma peneira com um pano de algodão fino e limpo ou, se preferir, com dois filtros de café cortados ao meio. Transfira para a peneira e leve para a geladeira para drenar até o dia seguinte. E é isso. Zero trabalho para você. Como o bolo vai ser feito à mão, as duas cenouras precisam ser raladas. Isso vai dar uma textura deliciosa, mais pedaçuda para a massa. Vamos peneirar os secos para deixar o bolo bem fofinho? Uma xícara de farinha de trigo e uma colher e meia de chá de fermento em pó. Aí vão as especiarias. Meia colher de chá de canela, meia colher de chá de gengibre em pó, uma pitada de cravo em pó e outra de noz moscada ralada. Olha que riqueza de sabores! E o mais legal é que, se você ainda não tem essas especiarias em casa, vai aproveitar muito em outras preparações. Misture também meia xícara de nozes picadas numa tigelinha, quebre os ovos, um de cada vez e transfira para uma tigela maior. São três ovos. Vai uma xícara de chá de açúcar mascavo e pode misturar bem com um batedor de arame até formar bolhas. Força na peruca, boneca! Essas bolhas são sinal de que está no ponto de juntar o óleo. Pode regar com um terço de xícara e mexer bem. E vai a cenoura! Pode acrescentar e misturar com uma espátula. E você já sabe que os secos são os últimos a entrar, né? Junte aos poucos e misture com a espátula só até incorporar. Lembra que nesse ponto não pode ficar batendo a massa loucamente ou você vai trabalhar o glúten e o bolo vai ficar pesadão. A massa vai para essa forma de bolo inglês de 22 por 10 centímetros que já está untada e polvilhada com farinha. Agora a massa precisa assar por cerca de 50 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Fala sério! Esse perfume das especiarias é muito mágico. Faz a gente dar uma viajada. Mas não pira não e sai desenformando o bolo porque ele precisa esperar 15 minutos ou tem grandes chances de rachar. Não vai dizer que eu não avisei, hein? Outra coisa, a cobertura só vai para o bolo quando ele estiver totalmente frio. E falando nela, vamos terminar o preparo? Aqui é bem simples. Tá vendo como muda de cara? O sal faz o soro escorrer e aí drena e fica com essa consistência bem cremosa. Transfira o iogurte para uma tigela e acrescente duas colheres de sopa de açúcar e umas gotinhas de extrato de baunilha. É a gosto. Misturou? Tá pronto! Quando o bolo esfriar, espalhe a cobertura e se quiser, polvilhe com mais nozes. E aí? Deu para ver como os dois bolos de cenoura podem ser bem diferentes? Não tem melhor ou pior. Depende do que você está com vontade, né? Para mim, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate é um mergulho na infância. Já o bolo de cenoura com cobertura de iogurte ou carrot cake é um passeio na Mallorca, meu amor! Olha só! Além de muito conteúdo para você, essa é a minha parceria com o Electrolux que é incentivar você a entrar na cozinha. É para aproveitar bem tudo que os alimentos têm de bom. Prepare uma das receitas de hoje ou as duas e poste uma foto em um perfil aberto no Instagram usando as hashtags receita que aproveita e assim ou assado. E olha, pode marcar o perfil Electrolux PR. As melhores fotos vão ganhar repost. E olha, se você quiser me ajudar a botar todo mundo na cozinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Quem sabe eles não se empolgam e testam as receitas também. Antes de me despedir, já quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo quando o próximo vídeo estiver no ar e vai ter acesso a novas receitas e técnicas. Até lá!